Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como tá colocando piscina na sua casa aqui do Brookhaven, galera, isso mesmo, lembrando que eu tô com o suor da minha mãe, tá gente? Enfim, galera, é isso, bora lá, vai deixando o seu like e se inscreve no nosso canal, que a gente arruma 3k, e ativa o sininho das notificações, gente, só tô vendo um ar, mas vamos correr. Enfim, gente, ativa o sininho das notificações, então é isso. E lembrando, gente, que pra vocês estarem colocando a piscina na sua casa, vocês vão ter que ser prêmio, tá galera? Vocês podem pegar qualquer casa, em qualquer casa dá pra colocar, não precisa ser casa prêmio, tá? Vocês podem colocar em casa sem prêmio ou casa com prêmio, vou pegar essa aqui. Aí, gente, lembrando que vocês vão ser prêmio. Claro, como que faz pra mim ser prêmio? Gente, vocês vão ter uma estrelinha, ó, vocês vão vir aqui, aí vai ter um, vai ter uma estrelinha. Ah, e vocês compram, ok? Lembrando, se precisar do dinheirinho da mamãe pra comprar, tá, gente? Vocês podem pedir ajuda da sua mãe pra comprar. Mas, enfim, galera, vamos aqui, tá vendo? É sem piscina, normal, ok? Lembrando, que vai colocar a piscina, se você for prêmio, pode colocar numa casa sem prêmio ou com prêmio, tá, gente? Então, tá. Tá vendo que tem uma estrelinha ali em cima? Aqui, ó, essa estrelinha aqui em cima. Já tem uma estrelinha ali. Então, vocês vão clicar na estrelinha, aí vocês vão clicar aqui em cima da piscina. Pronto, galera. Já vai tá a nossa piscina aqui, gente. É bem simples e fácil. Se você quiser tirar, você clica na estrelinha e clica aqui. Já tirou. Coloca de novo. Assim, gente, é bem fácil, rápido, simples. E explicou novamente, vocês têm que ser prêmio, tá bom? Agora, se vocês não for prêmio, não vai estar aparecendo na estrelinha. Pra vocês comprarem prêmio, vocês cliquem na estrelinha ali em cima, coloca e comprar, tá, galera? Enfim, gente, é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aqui, tá, galera? Qualquer dúvida mesmo, podem comentar. Enfim, é isso, gente. Beijos, galera, e tchau, tchau.